Rochelle, você sabe por que eu te chamei aqui? Não sabe, né? Você acha que é algo bom ou que é algo ruim? Não sabe, não é? Rochelle, você andou comendo as minhas cream crackers? Não, né? Pois bem, eu fiz a contabilidade de toda comida que tem nos armários e eu dei falta de três cream crackers. E aí? Não sabe, né? Você comeu as cream crackers? Rochelle, você comeu as... Rochelle! Eu tô perdendo a paciência. Eu posso revirar seu sutiã? Eu posso olhar o quartinho? E a sua caixa de areia? Posso olhar debaixo das suas unhas? Eu não vou achar essas três cream. Rochelle, eu vou ser obrigada, eu vou ser forçada. Você tá me levando aos extremos a te demitir. Mas, Ana Rita, você é a única família que eu tenho aqui em São Paulo. Pior pra você, minha flor. Pior pra você. Pode sair daqui. Depois eu entro em contato com seus advogados. Uuuuh, você estava aí todo tempo pervertidinho! Bom, eu estou aqui para pedir que você se inscreva no canal. Nós estamos em fase de contenção de gastos e precisaremos de todos os inscritos que pudermos arrumar. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, dê um like no vídeo e aqui na aba de notificações, põe a li, aceito, quero ser notificada e sou doadora de óculos. Assim, toda vez que eu vi de novo aparecer, você será o primeiro a saber. Volta aqui, Rochelle, que eu acabei de lembrar também que tem uma ervilha a menos na lata que eu guardei na geladeira! Bolacha crincraque de segunda, vamos lá. Porque acha que eu sou trouxa agora, não é? Eu não acordei um dia, não, e falei que está faltando comida na cozinha. Faz meses que eu estou percebendo que quatro e está indo com a farofa, querida. Eu já voltei com o bolo pronto. Na minha época não tinha disso, não. A minha mãe punha no prato exatamente o que cada filho ia comer e se, porque estava com a inflação descontrolada, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, e se a compra do mês não desce, ó, eu não falei! Oito. Era para ter nove nesse pacote. Que é alguma coisa de muito estranho que acontece, não é? Praga do Egito? É uma nuvem de gafanhotos que entra na cozinha quando eu não estou aqui? Como é que você explica isso, Rochelle? Uh, fulame, bisquilo. Quando um vídeo acaba, apenas abre o próximo. Se chama surra de visualizações. Vá em frente, eu te suporto.